Estamos aqui na Pastor Caldeira, Pastor Agenô Caldeira Diniz E começa a semana, festa de linda, um mês inteiro aqui no Casa do Caminho Irmã Cheira Vem comigo mano Oi, seja bem-vindo a Casa do Caminho Irmã Cheira Esteja, fique a vontade Tá seguro? Aqui tem tudo para festa de linda, tem música, tem tudo mano Olha lá, tem tudo da hora, hein O papel não E aí, olha lá, Cudu Chocolate Pescar aí, pescar aí, Pescar aí, Pescar aí, Pescar aí Festa junina aqui na Casa do Caminho Irmã Cheira, rapaz Venha participar mano, venha aqui, dá o seu, né Gastar seu dinheiro aqui, rapaz, aqui é nós mano, aqui fazendo um trabalho sério, bonito Montamos o seu trabalho aqui, fazemos eventos aqui para que você seja feliz Dez, 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 Ficuru É isso aí mano, pasto, agenô, caldeira Diniz, 495 Venha participar, venha trazer a sua família Venha aqui se divertir um pouquinho na festa junina deste mês aqui na Casa do Caminho Irmã Cheira Juts Anwais